E os defensores do universo Eu sou Adam, príncipe de Eterno, defensor dos segredos do castelo de Greystone. Este é Pacato, meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse Pelos poderes de Greyskull. Eu tenho a força! Pacato transformou-se no poçante gato guerreiro e eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do universo. Só mais três pessoas conhecem o segredo. Nossos amigos a feiticeira, o mentor e o gordo. Juntos defendemos o castelo de Greyskull contra as forças do esqueleto. A Sombra de Esqueleto Versão Brasileira Herbert Richards Não me importo o que qualquer outra pessoa diga. Eu gosto de você, mesmo que seja um monstro. Você gosta de mim? Sem dúvida que sim. Você se transformou num príncipe. Eu já fui um príncipe, até que uma feiticeira má me transformou num monstro. Multifaces, este seu ensaio foi realmente um espetáculo. Eu agradeço a sua ajuda para decorar as minhas falas para a peça, Tila. O que acha do meu disfarce de monstro? Nossa, é assustador. Ei, alguém viu o corpo por aqui? É que eu... Um monstro! Eu vou salvar a Tila! Não, Ariete, não! Não, não faça isso! Ariete, você está bem? Madeira, parecia pedra. Que engraçado. Ariete, você quebrou o cenário. E como é que eu ia saber que você não era um monstro de verdade? Ora, parem com isso. Foi um simples mal entendido. Ah, a culpa foi sua. Minha culpa? A culpa é toda sua. Escutem, não há necessidade de discutir. Afinal, vocês dois são amigos. Amigos? Já não somos mais. Quem precisa dele como amigo? Ah, isso anda mesmo depressa. Quase me esqueci. O esqueleto não quer que eu toque nos controles. Temos que fazer o Ariete e o Mutiface serem amigos de novo. Nem querem falar um com o outro. Está vindo para o palácio. Nós não temos tempo a perder. Pelos poderes de Greystall. Eu tenho a força. Só existe um meio de deter isso. Me transformando num enorme furacão humano. Isso, Riman. Isso mesmo. Isso mesmo. E agora, uma feliz aterrissagem. É, eu acho melhor voltar a ser o Adam e mandar o mentor examinar essa nave. Que instalação mais bonita. É, só imagino que propósito terá. Mas o que é isso? Um campo de força. E agora, por que eu atraso? O esqueleto? Ele está no rádio. O esqueleto está atrás disso. O que será que ele pretende? Só há uma maneira de descobrirmos. Felizmente, nós temos um ator conosco. Será que você pode representar com a voz do Homem-Fera? Bom, eu... Quer dizer desse jeito? Ótimo. Descubra a respeito da missão. Homem-Fera, responda, seu idiota. Está me ouvindo? Ah, me desculpe, esqueleto. Eu estava ocupado. Por que o atraso? O piloto automático já devia ter deixado você no local. Apenas um probleminha técnico. Eu já estarei a caminho. Desculpa, desculpa. Já estou cansado de ouvir suas desculpas. Dê um jeito no problema e vá lá. Câmbio final. Sim, esqueleto. Foi uma ótima atuação, Multifaces. Eu vou consertar o piloto automático. Vamos ver onde essa coisa nos leva. E quando chegarmos lá, o que faremos, então? Aí, então, o Multifaces entra em cena. Ah, vocês não vão se sair bem com isso. Está me ouvindo? Nenhuma prisão consegue me segurar. Eu vou escapar dessa droga de um jeito ou de outro. Obrigado pelo aviso, mas a sua cela é a prova de fugas. Todas as grades são controladas eletronicamente, até aquelas da sua janela. Ah, eu estou avisando. Quando o esqueleto descobrir, vocês estarão em grandes apuros. Venha, Adam. Veja só o grande disfarce do Multifaces. O que você acha? Ah, o Homem-Fera. Eu me entrego. Eu me entrego. Sou apenas eu. Não quis assustá-lo, placado. Onde quer que formos, vão pensar mesmo que você é o verdadeiro Homem-Fera. É um prazer ajudar de qualquer jeito que eu possa. Mas gostaria que não tivesse de levar ele junto. Ora, pare de reclamar. Só o que você faz na vida é reclamar. Ora, está vendo só o que você fez? Eu, como é que você pode... Depressa, Adam, Tila, venham. O que houve? Não vamos aterrissar em Eterno. Vejam. A lua das trevas. Por que o esqueleto ia querer mandar o Homem-Fera pra lá? É um canhão disparador de fótons. E está pronto para disparar. Estamos condenados a não ser... A não ser que eu me transforme em He-Man. Mas Tila vai ver a sua transformação. Eu não tenho outra escolha. O canhão de fótons está prestes a atirar. Não há jeito de nós escaparmos. Eu não vou poder esperar mais. Pelos poder... Vejam. Agora o canhão está se afastando. Estamos salvos. Adam. Estava dizendo o quê? Pelos? Ah, é. Pois é, Tila. Eu vou lhe mostrar o meu novo agasalho de pelos de Cronkton. Adam. Nós estamos aqui em perigo. E você só consegue pensar no seu novo traje? Ah, o canhão de fótons está apontado para a lua de Eterno. Está disparando partículas de fótons? Epa. Aquela montanha é próxima de nossa colônia lunar. É melhor irmos lá para ver se todos estão bem. Nós podemos pegar um dos jatos. Você vai ter que ficar nesta nave para ver onde pousa. Eu compreendo, Adam. Pode contar comigo. Poderá manter contato conosco por este comunicador. Vamos depressa antes que seja tarde. Adam. Há quanto tempo é que a nossa colônia está na lua brilhante? Há quase 20 anos e eles tiveram um progresso espantoso. Eles criaram uma atmosfera artificial dando vida ao que antes era um planeta escuro e morto. Há quase 20 anos e eles tiveram um progresso espantoso. Há quase 20 anos e eles tiveram um progresso espantoso. Isso mesmo, Ariete. A lua das trevas está sempre posicionada acima dos domínios do esqueleto. O povo que vive naquela lua tem uma vida muito difícil e infeliz. Ué, mas por que o povo da lua das trevas vai querer atirar um raio de fotos lá na lua brilhante? É isso que eu quero saber. O povo da lua das trevas está se preparando para declarar guerra a nós. Guerra? Mas, professor Orion, eu pensei que tivessem acabado de assinar um tratado de amizade com eles. E assinamos. Mas recentemente, ocorrências estranhas vêm acontecendo na lua das trevas. Ocorrências estranhas? Como assim? Vocês vão descobrir agora mesmo. e estamos para receber uma mensagem do líder da lua das trevas. Você e o seu povo traíram a nossa amizade. A única resposta é a guerra. Eu posso lhe assegurar, Rei Barbo, que nós nada temos a ver com os infelizes incidentes em sua lua. Incidentes? Você chama maremotos e a destruição de nossos prédios históricos de meros incidentes? Mas por que é que nós iríamos querer lhes fazer mal? Quando utilizamos a nossa ciência, é para ajudar seu povo. Nós temos uma testemunha que viu a sua ciência ser utilizada contra a nossa. Mas não pode ser verdade. E o que me diz do projeto do espelho solar? Não há espelho solar. E quanto ao tratado de amizade que nós assinamos... Por favor, Rei Barbo, deve haver alguma maneira de continuarmos amigos. Amigos? De agora em diante, somos inimigos. Minha nossa, ele estava mesmo zangado. As pessoas, quando se zangam, às vezes dizem coisas de que se arrependem mais tarde. Feito você e o Multifaces. Escute, mas que história é essa de espelho solar, hein? Ele é a base do nosso tratado de amizade. E o que esse espelho faz? Bem, tenham comigo que eu lhes mostrarei. Nossos cientistas levaram esses últimos dois anos... Construindo esse sistema de espelhos que agora acaba de ser completado. Puxa! Como ele é grande! E tem que ser. Seu propósito é refletir a luz que vem do Sol... Sobre a superfície da lua das trevas. A luz do Sol ajudará o povo de lá... A aumentar a agricultura... E vai tirar a lua de sua escuridão. Isso é fantástico! Todos deveriam estar a favor. E estavam. Até que esses incidentes começaram a ocorrer na lua deles. Agora pensam que queremos destruí-los. Há somente uma pessoa que poderia estar por trás de tudo isso. O esqueleto! É melhor pegar um transporte para a lua das trevas... Caso o Multifaces precise de ajuda. Boa ideia! Eu vou partir agora mesmo. Só espero que o desfarce do Multifaces dê certo. Está prestes a aterrissar. É melhor me apressar trocando minha face para a de Homem-Fera. O que será que eu vou encontrar? Ora, Homem-Fera. Já era hora de você chegar aqui. Moligno! Por que parece tão surpreso? Ah, bem, bem, é que eu... É que eu não esperava ver você aqui. Do que está falando? Todos estamos aqui. Vamos logo, Homem-Fera. Temos muito o que fazer. O esqueleto quer que causemos ainda mais destruição. Não deve haver qualquer chance para a paz entre as duas luas e a Terra. Ótimo. E vocês já decidiram quando a destruição vai começar? Assim que recebermos as ordens do esqueleto. Bem lembrado, Homem-Fera. Temos que levar avante nosso plano antes do tempo. Ora, por quê? Não me interrompa! Recebi notícia de que aquele criador de casos, Adam, já chegou na Lua Brilhante e de que está tentando fazer paz. Que audácia! E o que quer que a gente faça, esqueleto? Devem utilizar todos os seus poderes para levar sofrimento e desespero para o povo da Lua das Trevas. Eu quero a guerra! Eu tenho, eu tenho que avisar o esqueleto que o Multifáceis está fingindo que sou eu. O Príncipe Adam disse que todas as grades são controladas eletronicamente. Se eu puder cortar aquelas linhas de força, poderei fugir. Vai ser bem fácil. Vou utilizar minha habilidade de controlar os animais selvagens. Ô, Samifera dos Ventos Poderosos, faça o que lhe ordeno. Ah, deu certo. As grades estão soltas. Ah, 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 ah. Me leve até o esqueleto. Rei Barbo, o senhor tem que reconsiderar a sua decisão de declarar guerra. Eu lhe prometo descobrir quem é que está por trás dessa destruição. Bom, só por respeito aos seus pais, que foram sempre bons para mim. Eu lhe dou 24 horas para provar a sua teoria, rapaz. Obrigado, majestade. Eu não o desapontarei. Boa sorte, Príncipe Adam. Puxa, afinal, o Rei Barbo parece mesmo um bom sujeito. Sinceramente, espero que faça as pazes com o povo da lua brilhante, Adam. E eu espero que você faça o mesmo com o multifáceis. Pousaremos perto da colônia da lua das trevas. Lá está a colônia da lua das trevas. Vamos depressa. Vocês podem me atualizar sobre o que já fizeram até agora. Eu utilizei meus poderes sobre o oceano para fazer um maremoto, destruindo as colheitas. Eu dei uma rabanada em alguns dos prédios dele. Eu mastiguei as vigas de sustentação da maior ponte da colônia. E o Rei Barbo pensa que o povo da lua brilhante fez tudo isso. E como foi que você fez ele pensar isso? Eu fui a testemunha. Me transformei numa... Camponesa. E disse ao Rei que viu o povo da lua brilhante fazer a destruição. E aquele tolo caiu no conto. É melhor eu avisar os outros. Nada disso, multifáceis, porque os seus dias de teatro acabaram. Essa não. Parece que o multifáceis está em perigo. Então temos que salvá-lo. Ele é meu... Meu... Amigo! Espere aí, Ariad. Ele pode se machucar. É melhor eu me transformar em rimel. Pelos poderes de Greyskull. Eu tenho a força! Você tentou nos enganar. Vai se arrepender. Olha aí. É melhor você não tocar nele. Vou usar meus raios mágicos para transformar vocês dois em pedras lunares. Não tenha tanta certeza. Vimendo. Vai levar algum tempo para a magia da maligna se desfazer, Ariad. Mas eu espero que o restante de vocês saia dessa lua em paz. Pode esquecer, Rimer. Mantenham ele ocupado. O Mandíbula e eu temos um trabalho a fazer em outra parte. Eu vou dar um jeito em você, Rimer. É um deslizamento? Essa não. Bom trabalho, Lagartauro. Esta é a última vez que vamos ver o Rimer. Vocês também farão uma viagenzinha. Muito bem, Ariad. Mande esta pedra de volta para a Eterna. Obrigado por ter me salvado, amigo. Não foi nada, meu amigão. Eu acho melhor me encarregar do esqueleto. O canhão de fótons está apontado certinho para o espelho solar da lua brilhante. Agora eu posso destruí-lo. Isso acabará com o tratado de paz. É o que você pensa, abridor de lata. Rimer! Eu já vou dar um jeitinho no seu canhão de fótons. Isso é para vocês dois esfriarem um pouco. Você não vai se sair bem, Rimer, man. E agora vamos dar um fim a esse canhão de fótons. Isso já encurta bastante o caminho. E agora vamos disparar. Isto é pela paz. E é pelo He-Man também. Estou contente por vocês dois terem feito as pazes. Nós nunca mais vamos brigar, não. Eu acho que o Multifácis é o melhor amigo que uma pessoa pode ter. Não, eu acho que você é o melhor amigo que uma pessoa pode ter. Não. Você é que é, Multifácis. Não, você é que é. Hoje vocês viram o que aconteceu quando o Ariete e eu começamos a discutir. Isso quase destruiu a nossa amizade. Pois sim. E eu estou satisfeito por sermos amigos de novo. Quando as pessoas perdem a paciência, frequentemente dizem coisas de que se arrependem. Por isso, se ficar zangado, tenha cuidado para não dizer alguma coisa que não queira mesmo dizer. Alguma coisa da qual possa se arrepender mais tarde. Ainda bem que fizemos as pazes. Porque agora somos mais amigos que nunca. Não é, amigão? Claro, amigão. Ainda bem que fizemos as pazes.